E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática DS. Estamos hoje com mais um episódio, na verdade o nono episódio da nossa mini saga de Bloodborne, jogando aqui com o nosso querido e belo Baltazar. Ele mesmo pessoal, estamos no nível 47, comecei a focar mais em arcano recentemente, é a coisa que eu estou investindo agora, porque minha arma está com a pedra, a gema de sangue de fogo, certo? Então a escala de arcano começa a fazer sentido. E agora que chegou em 27, minha escala com arcano, eu vou tentar trocar de arma nesse episódio ainda, tá? Vou fazer isso, primeiro vou trocar minha runa, esta runa aqui, lago, que aumenta a redução de dano físico, colocar a de resistência ao frenesi, porque a próxima área tem os bichos que me dão frenesi. A barra de frenesi dobrou de tamanho. E eu vou colocar aquela armadura de sentinela do túmulo, que também tem bastante resistência a frenesi. Aí que a barra fica gigante mesmo. Aí eu gostei de ver. E detalhe, como eu foquei só na utilização dessa arma, a Ludwig Holy Blade, segurando em duas mãos, eu acabei não pegando a Flame Sprayer, que é o lança-chamas, que é uma coisa que fica interessante com arcano. E como eu já deixei 27 de arcano, agora começa a valer a pena de verdade usar a Flame Sprayer. Porém, eu não peguei de graça, depois de matar o Gascoyne no Gilbert, que está do lado da primeira lâmpada, ali de Arna. Mas dá para comprar aqui, por 8 mil. Aí depois eu compro, eu lanço as chamas, porque eu vou trocar da arma da mão direita também, que eu vou usar em uma mão só a arma da mão direita. Nem dá para usar em duas mãos, tá? Eu vou usar o Tônitrus aqui nessa build. Então vai compensar pegar agora esse Flame Sprayer aí. Beleza? Vamos para a Cova Proibida. Bora lá. Mas isso não anula o fato que daria para eu ter pego de graça no Gilbert, caso eu tivesse conversado com ele antes de matar a Vigaramélia, e depois de ter matado o Padre Gascoyne. Mas agora já foi, né? São 8 mil só. 8 mil é de boa. Aqui começam a aparecer as Abelhas do Frenesi. Cadê? Aqui é a Abelha do Frenesi. Cuidado. Eita, nóis, velho. É tapa, viu? Ela desce o tapa. Você está maluco. Está maluquete mesmo. Mas que jogo louco. Aqui tem o itemzinho, conhecimento de louco. Então depois de derrotar as três sombras de Arna, a gente chega em Burgenworth. Burgenworth, mais ou menos assim que fala. Está de costa? Vou pegar nas costas. Vou pegar a Minisquência. É, não deu para pegar na Minisquência. Vai dar hit não é isso aí? Só o Frenesi? Parece que é só o Frenesi mesmo. Bom, com toda essa resistência ao Frenesi, basicamente, essas Abelhinhas ficaram totalmente fáceis. Eu nunca tinha parado para usar tanta resistência ao Frenesi nessa área. Eu sempre tinha medo de enfrentar essa área. Mas dessa vez, pelo menos, eu pensei antes de vir. Que bom. Já é uma evolução. Essa área é bem bonita mesmo. Mas de novo me pegou. Eita, nós. Pode pegar aí quantas vezes quiser. Para eu ser afetado por isso, tem que me pegar umas três vezes seguidas. E é algo que não vai acontecer. É. Good estratégia. Um bichinho que vai morrer no hit. Quer ver? Falei. Fraqueza dele. Perfuração. E fogo. As duas coisas que eu tenho na minha arma. Lago Arcano. É uma runa que aumenta a resistência física. 7%? Não, é resistência arcana. Em 7%. Seria bom usar no próximo chefe. Porque ele solta várias magias na gente. Ali embaixo tem um bicho. É uma centopeia. Centopeia do mal. Ué. Ué. Está com medo do quê? Vem para cá, bichão. Vem para cá. Não tenha medo, não. Mais uma ali. Eu vou tacar um calhau. O calhau serve para essas horas. Você... Opa! É, não precisava do calhau. Eu ia chamar a atenção dele só estando vivo. Parado igual um besta. A arma está cumprindo o seu papel. É uma arma que serve para todos os momentos. Esse maluco solta fogo na gente. Na verdade, é como se fosse um meteoro de Pegasus que ele solta. Olha lá. Vixe. Pega aqui do lado dele. Ali. Cuspiu. Deu uma cuspida. Mas é um sem educação cuspindo na minha pessoa. Não cuspa nas pessoas. Isso... Isso não é bom. Falta de respeito. Mas de novo. Achei que ele ia me pegar de novo. Valeu, abelhudo. Sedativos para me salvar do frenesi. Agora que ele me dá o sedativo. Depois que eu passei pela fase. Depois que eu morri. Quinhentas vezes o jogo me dá o sedativo. Legal. Parabéns. Bem útil. Hum. Que área bonita. Lesma de pérola. Mais item de... São os itens dos cálices para conduzir rituais se eu não estou enganado. Tem mais um baú ali? Não. Mas tem um caçador. Esse caçador é muito difícil. Sério mesmo. Esse aqui eu nem sei o que eu vou fazer contra ele. Olha lá. Ele solta magia. Pega longe. Está usando o que? É um... É a bengalinha, né? Tome. É o Treaded Cane. Que ele está usando. Ele tem que tomar cuidado com as magias. Sério mesmo. Pensa no caçador traiçoeiro. Vou ficar dando volta nessas escadas aqui que eu ganho mais. Tem um jeito de bugar ele aqui no portão. Quer ver? É mais ou menos por aqui que dá para bugar ele. Aqui, né? É. Ele fica ali do outro lado e não consegue passar. Olha só. Eita! Está bugado, mas consegue soltar magia. Good fight. Na raça, eu não enfrento ele, não. Perigo de morte é iminente quando a gente faz isso. Vamos iluminar o local. No baúzinho. Uniforme de estudante. Tem como invocar uma pessoa. É o Damian de Mengsis. Damian. Damian. Essa porta não abre, não? Porta bloqueada? Sinceramente, eu não lembro como é que abre essa porta, não. sinceramente falando. Chave de Lunarium para abrir a portinha que vai para o chefe. E aqui em cima vai ter tem um Paranauê bom para mim. É uma Hunter Tool. É uma ferramenta de caçador. Casco fantasmagórico vazio. Serve para imbuir a arma da mão direita com poder arcano, tá? Mas, no caso da minha arma que eu estou usando agora que está com a gema de fogo não dá para passar. Não pode estar com gema arcana senão não funciona. Essa é uma arma que está natural normal mesmo. Ah, tá. É essa porta que vai para frente. Entendi. Acho que eu posso matar esse cara. Eu ganho alguma coisa matando esse cara. Olho O que que faz essa Olho? Faça descobertas adicionais. Mais itens de inimigos mortos. Basicamente aumenta o drop rate. E aí, já vamos fazer o chefe? Estou com 14 estros só. Será que eu aguento? Provavelmente esse chefe tem dano mágico. Tem que colocar uma armadura bastante resistência à magia. De estudante mesmo que eu acabei de pegar. É a melhor. E o resto tem que me proteger também contra o arcano. Procurar da igreja. Da igreja é bom. pílula de sangue de fera é bom. E tomara que dê certo. Bom, tem muita chance de eu morrer, tá? Porque a Ron ela é complicada. Não é por nada não, mas ela é complicada. Tem que dar as primeiras atacadas, né? Pra lá. Opa! Taca pro outro lado. Vou usar a pílula de sangue de fera primeiro. Vamos ver como é que vai fazer essa luta. O esquema é o seguinte. Tem a Ron. A aranha inexpressiva. Que ela vai sumonando várias outras aranhinhas, que são as protetoras. Se eu quiser derrotar todas as aranhinhas primeiro, eu posso derrotar. É bom que vai encher aquela minha barrinha ali da ferocidade, né? Se eu conseguisse acertar vários hits seguidos, aumentaria. Mas, pelo jeito, tô lento demais. Aí, ó. Agora começou a encher um pouquinho. Mais uma. Pronto. Derrotei todas. E agora vou começar a bater na Ron. Ela corre e eu vou para o concentrado. Mais um. Foi metade do HP, hein? Boa. Foi um bom começo. Ela se teleporta, vai para a outra parte da arena e começa a me atacar. Quando ela fizer esse movimento de soltar os meteorinhos mágicos, é só ficar correndo para o lado, né? Dessa forma, assim, Ela não me pega. Então, eu tenho que estar sempre com a Ron no centro da visão. Eita, nós. Ela tem esse movimento que eu nem me lembrava. Rapaz! Perigo. Eu vou pegando as aranhinhas e tal. Ah, um chefe difícil, viu? As amiguinhas dela, pelo amor de Deus. Eu vou tentar chegar perto. Vamos ver o que acontece. Boa atacada. A aranha fica com a bundinha para cima. Vocês viram que engraçado? Olha. Vem. Se teleportou de novo. E essa é a sua última forma. Não dá para ir para cima também se eu quiser. Dessa forma. Eu dou uma tacada aqui e outra tacada ali. E assim vai. Sou obrigado a matar todas as aranhinhas. Jamais. Opa! Sai daí! Perigosa essa Ron. Acabou indo e voltando. Explodiu! Olha só que malandragem. Boa luta! Boa luta! Menos um chefão de Bloodborne. Ron! Aranha inexpressiva derrotada. Boa! A gente vai de encontro a donzela. E agora o jogo muda. E agora o jogo muda. agora tudo fica mais difícil. Basicamente estamos chegando na parte mais final do jogo. Mais ou menos a último terço de jogo digamos assim. Pelos meus cálculos. começam a vir um pessoal bem mais forte. Sai da frente! Chegamos em Yahr-Arbu na parte superior. começar o processo de mudança de arma. Primeiro eu vou comprar o lança-chamas para ficar na mão esquerda para combinar mais. Eu vou ter um ataque de fogo na mão esquerda e um ataque de raio na mão direita com a tônitrus que é a arma que eu vou pegar. Então vamos comprar pulverizador de chamas. Eu vou upar até o mais 3 só por enquanto. Um, dois. Preciso de fragmentos de pedra de sangue para dar para comprar os fragmentos sem ter que farmar. Então eu preciso de 6. já vou colocar no char. Que bonito. Fortifica. Pulverizador. Já no mais 4 vai. Sobraram 18 que é para eu usar justamente na tônitrus. Já no mais 4 fica bom. ela tem boa escala com arcano. Escaladei em arcano. Então 65 mais 15 ficou ali o dano ali de fogo, né? Tá certo? Não é lá aquelas coisas assim, mas como fica o tempo todo soltando, é bom, ó. Vai gastando balinhas. É melhor contra feras. E como no começo eu usei muito a espada em duas mãos, não fazia muito sentido pegar no começo. Ia ficar de lado o flame sprayer no final das contas. Dá mais uma opadinha, vou colocar um pouquinho mais de resistência e de vitalidade. E vamos para Yharagul, a vila invisível. A partir de agora eu começo a pegar os nakus de pedra de sangue. Inclusive, eu vou pegar também a tônitrus e umas gemas de sangue de raio que já combina com o tônitrus. Olha o nakin aí. Serve para fazer os últimos upgrades. Eita. Tome ele. O pessoal daqui é forte mesmo, viu? Tem sim R2 aqui, ó. É um bom ataque. Elmo de Arragul de ferro. Aqui vai ser um atalho. E eu vou colocar alguma outra armadura. Vamos ver uma que eu não usei ainda. A veste negra da igreja. Essa eu não usei ainda, eu acho. Bonita pra caramba. Tá certo. E ó quem apareceu agora. Aquele bichão ali. bom, mas como tá dando 23 minutos de vídeo, pessoal. Eu não vou continuar agora não, tá? Senão esse vídeo vai ficar gigantesco. Aí no próximo eu pego a tônitrus, upo e já faço essa área inteira, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de verdade desse vídeo. Se gostou, não esquece de apoiar o canal, deixa o joinha, o favorito, o comentário bonito, se inscreve no canal se não tá inscrito. nosso querido, grande amado, Baltazar vai ficando por aqui e vai embora até a próxima, Faroui. Tchau!